O Nacional de Meteorologia mantém o alerta para tempestades e chuvas intensas em algumas regiões do Brasil. Durante o fim de semana, duas crianças morreram na Bahia e ainda há cidades se recuperando das chuvas. É para a Bahia que a gente vai para conversar com o Luiz Felipe Veloso. Como é que está o tempo por aí agora e quais são as últimas informações? Luiz Felipe, bom dia. Muito bom dia para você, Megali. Bom dia para a Carla, para quem acompanha a Band News FM. Neste momento em Salvador, o tempo está firme. Não há chuvas nesse momento aqui na capital baiana. No interior do estado ainda há previsão de chuvas para essa segunda-feira, viu, Megali? Inclusive a Secretaria Estadual de Saúde enviou para o interior do estado alguns lotes de medicamentos, de vacinas, né? Inclusive também para auxiliar aí no atendimento da população afetada por esses temporais que vem atingindo a cidade desde a semana passada. São 21 municípios, pelo menos afetados por esses temporais, que receberam essas cargas aí no final de semana. Inclusive ambulâncias foram encaminhadas aqui da capital baiana para oferecer suporte para essa população. Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, o atendimento à Policlínica Regional de Saúde, inclusive, está prejudicado. Só vai ser retomado amanhã porque as cargas não suportaram a quantidade de água que atingiu aquela região. Em Feira de Santana, um outro hospital de grande porte aqui da Bahia também, o Cléris Pondrat, teve uma ala completamente isolada por causa do acesso da água por uma das portas de acesso à unidade de saúde. Em Vitória da Conquista, na região do sudoeste, pelo menos quatro famílias tiveram de deixar as casas por causa das chuvas que atingiram a cidade no sábado. Em Castro Alves, ocorreu esse caso que você acabou de citar e a morte de duas crianças de um carro que foi arrastado por uma enxurrada. Essas crianças, inclusive, o corpo delas foi enterrado. No final de semana, esse caso aconteceu na BA242, no Recôncavo, aqui da Bahia, na sexta-feira, Megali. Em Muquim, de São Francisco, no oeste, cerca de mil pessoas estão desalojadas. Em Vanderlei, cidade que também fica no oeste, cerca de 150 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Em Vitória da Conquista, que fica no sudoeste, parte de uma casa acabou desabando. Por sorte, a família conseguiu sair do imóvel antes que algo pior acabasse acontecendo. Estamos aí com oito cidades com decretos de situação de emergência decretados. Conversamos no final de semana com o Superintendente Estadual de Defesa Civil, Heber Santana, que disse que o órgão tenta atuar para tentar minimizar esses danos, sanar os problemas mais críticos provocados pelas chuvas no final de semana. Vamos conferir. Nós estamos justamente fazendo esse trabalho de assessoramento técnico e também providenciando ajuda humanitária. Itens como colchão, cobertores, água mineral, feitas básicas, kit de higiene, kit de limpeza. Nós já temos carros saindo, tanto para Medeiros Neto, na região do extremo sul, como também para atender as cidades do oeste, que estão passando por essa situação. Bom, além de tudo, falta d'água, falta de energia em algumas cidades. As companhias de água e energia também estão trabalhando para tentar sanar essa situação. Lembrando que as chuvas não escolheram uma área específica. De fato, toda a Bahia, todas as regiões da Bahia, são afetadas nesse final de semana por causa das chuvas. Megali e Carla. Obrigada, Luiz Felipe. E a gente está na ponta da...